Música 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 Olha lá ó virgininha, se comigo quer casar Olha lá ó virgininha, se comigo quer casar Ainda faço gente nova, pois eu digo me deitare Ainda faço gente nova, pois eu digo me deitare Música Olha lá por ranga joveio, se comigo quer casar Olha lá por ranga joveio, se comigo quer casar Já lá ó cantar o cu cu, se o líder no ar casar Já lá ó cantar o cu cu, se o líder no ar casar Música Olha lá ó virgininha, é que anda fez um velhinho Olha lá ó virgininha, é que anda fez um velhinho Música Música Para que serve um homem velho, tem um tesouro engolido Por mais que a mulher aperte, sempre o achar desistido Por mais calor que lhe faça, não é contra o cu, se o líder no ar casar Não é contra o cu, se o líder no ar casar Música 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 Música